Olá, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou o Tevaldo Novaes e nesse vídeo eu vou ensinar a desenhar um abacaxi. Eu vou começar aqui fazendo a parte da fruta. Tem a fruta e tem as folhas aqui em cima da fruta, né? Faço aqui meio que um círculo aqui, ó. Oval. Vou afinar mais aqui em cima, ó. Agora aqui no meio eu vou fazer um traço reto, ó. Aqui também. E vou fazer vários traços aqui, ó. Até aqui no canto. E também, ó. Agora eu vou fazer aqueles gominhos que tem. Faço aqui, ó. Vou dividir de um em um. Aqui, ó. Quadradinho. Esse aqui eu já faço no meio, ó. Eu fiz esse aqui mais pra cima, esse aqui eu já faço no meio desse. Ó, esse aqui do mesmo jeito. Vou fazer no meio, ó. Esse aqui eu já faço em direção a esse, ó. E esse aqui também, ó. E assim eu vou fazendo todos, né? Agora eu vou detalhar, ó. Detalhar aqui esses gominhos do abacaxi. Vou fazer ele ficar mais redondinho. E aí E aí E aí E aí Aqui tem alguns detalhes que eu vou fazer na pintura, né? Esses detalhes aqui nos gomos do abacaxi. Agora eu vou fazer aqui as folhas que tem aqui, ó. Nossa, as folhas pontudinhas e aqui embaixo elas vão ficando menores. Aqui embaixo elas vão ficando menores, ó. A medida que eu vou fazendo cá pra cima, elas vão ficando maiores. E a medida que eu vou fazendo aqui perto da fruta, ó, ela já vai ficando um pouco menor. Eu vou começar a pintura dos gomos aí do abacaxi com lápis preto. Vou contornar as áreas mais escuras aí. As áreas que eu vejo que tem uma cor mais escura aí dos gomos do abacaxi. Aí eu vou contornando tudo com preto. E se você tem interesse em aprender mais sobre desenhos realistas, eu tenho um curso completo de desenhos realistas coloridos. O link vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Onde eu vou mostrar um vídeo aqui no canal explicando como funciona o meu curso. Esse link vai ir para esse vídeo onde eu tô explicando. Então se você tem interesse em aprender mais, é só clicar no link aí embaixo, na descrição ou no primeiro comentário fixado. Agora eu já venho com o verde oliva. Já venho sobrepondo por cima do preto. Lembrando que todos os lápis que eu utilizo aqui vai estar na descrição também, todos os materiais. Eu já passo o verde oliva onde eu não passei o preto. Nas áreas mais claras. Em seguida eu vou utilizar o verde escuro. Já vou contornar por cima do preto e do verde oliva. E nas áreas mais claras também. E aí E aí E aí Agora eu já venho com o amarelo. Já vou pintando ali próximo a borda do gomo do abacaxi e deixando o meio em branco. Todos eu vou fazer o mesmo processo. Sempre pintando ali próximo a borda do gomo e deixando o meio em branco. Em seguida eu vou utilizar o marrom. Já vou puxando alguns traços ali para o meio do gomo do abacaxi. Principalmente ali no meio. E utilizo também o laranja escuro. Aí como vocês podem ver aí eu puxo um traço ali. Dois traços. Um do lado e outro do outro. E vou subir ali quando eu chego no meio. Com os dois. E faço alguns traços aleatórios né. De cima e de baixo. Em todos eu vou fazer quase que o mesmo processo. Sempre com o marrom. E aí 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 Eu vou botar com laranja Renforçando ali Próximo ao contorno ali Próximo a borda né Do gomo do abacaxi Reforçando a algumas áreas ali Com laranja escuro Não são todas as áreas que eu vou reforçar Algumas eu vou reforçar mais, outras menos E algumas eu vou deixar só o amarelo mesmo Em algumas partes eu vou utilizar o verde folha Como vocês podem ver, principalmente na parte de cima E volto reforçando na parte de baixo Com o amarelo escuro Alguns lugares que eu vejo que falta escurecer mais um pouco Falta adicionar mais um pouco de amarelo, eu vou reforçando mais Sempre o meio ali vai ficar mais clarinho, mais em branco Não vai ficar totalmente em branco Porque eu ainda vou adicionar aí o bordô Bem de leve Como vocês podem ver aí, eu adiciono o bordô bem de leve Bem de levinho aí no meio, nessa parte que eu deixei em branco Pra não ficar totalmente em branco Aí eu dou uma reforçada com o bordô Ali nas bordas também do gominho do abacaxi Volto reforçando com o preto também E o laranja Sempre é bom voltar reforçando com as cores que eu já passei anteriormente Vou estar escurecendo mais um pouco, algumas áreas que for mais clara Como vocês podem ver, eu vou retornando com várias cores Com o amarelo Agora eu utilizo o verde mapa aí, contornando as folhas aí Do abacaxi Contornar todas com o verde mar Em seguida eu uso o preto Pra reforçar algumas partes aí mais escuras Agora eu vou utilizar o azul céu E eu vou pintar as folhas todas com o azul céu Aí eu vou utilizar o verde pinho também E o verde escuro Principalmente ali nas folhas de cima E aí eu vou reforçando mais algumas áreas com o preto Utilizo também o verde folha Aí eu vou reforçando essas pontas aí com o verde pinho E o marrom também Principalmente ali nas bordas Eu reforço com o marrom Embaixo aí eu vou reforçando também com o marrom e o laranja E o verde folha E o bordô Essas folhas que elas ficam mais embaixo Elas ficam mais marrom Reforço com o verde escuro E utilizo também o verde água Pra dar mais uma reforçada Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo Se gostou dê seu curtido Dê seu comentário Compartilhe com quem gosta de desenhar E muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau